As novinhas sedução com QZL entra em choque Nossa marca é Blukesfield, Ciclone, Eco e Ove de Bombeta Do Brasil, blusa amarrada na cintura Novinha fica esperta, tô na sua captura Novinha fica esperta, tô na sua captura As novinhas sedução com QZL entra em choque Nossa marca é Blukesfield, Ciclone, Eco e Ove de Bombeta Do Brasil, blusa amarrada na cintura Novinha fica esperta, tô na sua captura Novinha fica esperta, tô na sua captura E no baile eu tô rodado, tá ligado que eu tiro onda Sou o nome, MC lá da família, da tricônia Nós somos profissionais, é mentir sem dar risada Nós só fala, não daria, sem levar Nem um tapa, ela sai no nosso papo Que nem peste, vai na rede Se ilude com os baloqueiros, de ouro, prato e de hornete De preferência é o uísque, tá ligado pra matar a sede Muito louco nos passinhos, risadão de entorpecente Muito louco nos passinhos, risadão de entorpecente Muito louco nos passinhos, risadão de entorpecente As novinha sedução com QZL entre choque Nossa marca é book, espio de ciclone É cu e odre de Bombeta Do Brasil, blusa amarrada na cintura Novinha fica esperta, tô na sua captura Que no baile eu tô morado Tá ligado que eu tiro onda, sou o Nando MC lá da família, da tricônia Nós somos profissionais, é mentir sem dar risada Nós só fala, não daria, sem levar Nem um tapa, ela sai no nosso papo Que nem peste, vai na rede Se ilude com os baloqueiros, de ouro, prato e de hornete De preferência é o uísque, tá ligado pra matar a sede Muito louco nos passinhos, risadão de entorpecente Muito louco nos passinhos, risadão de entorpecente Muito louco nos passinhos, risadão de entorpecente Brisadão de entorpecente